Você tem desempenhado um trabalho muito importante na pesquisa dos agroglifos que tem aparecido no sul do país e eu vejo um empenho muito grande da própria revista UFO desde o início que isso começou a aparecer. Qual que se deve isso, professor? Já deu para chegar a uma conclusão? Olha, eu tenho a noção muito clara de que os agroglifos são figuras feitas por inteligências que acompanham a evolução da humanidade há muito tempo. São inteligências ancestrais. Elas, inclusive, entre aspas, assinam as figuras com pequenos detalhes. Quando surgiu no Brasil em 2008, eu imediatamente fui ver, porque eu já conheci esse fenômeno de muito antes, lá na Inglaterra. Agora, lá naquele dia, quando eu fui no primeiro agroglifo brasileiro, eu falei, o globo estava lá. E aí, o que vai acontecer agora? Eu falei, agora? Agora isso vai se repetir, isso vai acontecer outras vezes. Dito e feito, na semana seguinte já tinha novos agroglifos, no ano seguinte, e no outro, e no outro, e no outro, e nunca parou. Sempre nós tivemos os agroglifos. Mas não esse ano, no ano passado foi só um caso. E a minha triste informação é de que eu acredito que o fenômeno tenha acabado no Brasil. Por quê? Em todos os países onde esse fenômeno se manifestou e não despertou o interesse de pesquisadores, de estudiosos, ele acaba por morrer. E aqui, a comunidade ufológica brasileira torceu o nariz para os agroglifos. Tirando eu, o Tony, o Baú, o Cláudio Baú, mais uns, ninguém foi saber, ninguém foi ver, ninguém se importou, ninguém se interessou. Então, as inteligências falaram assim, quer saber, vamos fazer agroglifos no outro planeta. É, muito bom. E estão lá. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação conosco aqui. Muito gentil de sua parte, inclusive, nos recebendo hoje aqui no Summit, no UF Summit, na cidade de São Paulo. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra final, até mesmo um convite para os próximos eventos. E mais um reforço aí sobre a revista UF. Aliás, a revista UF, eu tenho muito carinho por ela, porque eu lembro que em 1989 eu utilizei de uma das edições para fazer um trabalho de ciências, que inclusive era tema livre. E me lembro isso com muito carinho, que era naquela época que foi lançado o filme Truders, inclusive. E vocês fizeram uma matéria sobre abduções e coisas assim. Bacana. Olha, cara, eu estou muito feliz de que a revista UF tenha inspirado tanta gente, tenha levado tanta gente a entrar para esse meio, tenha feito as pessoas despertarem para essa nova realidade, uma realidade grandiosa, fantástica. O que eu tenho a dizer é que eu não vou acabar tão cedo a revista. A revista continua. Nós já estamos num universo digital faz tempo, mas a revista continua saindo impressa. Ela sai também, a digital. Está lá. E os livros também? Livros. Nós já fizemos 52 livros. e o nosso projeto para o ano que vem é um livro a cada dois meses e depois no outro ano um livro por mês. Porque material não falta, sobra. Com certeza. E deixar material sobrar no meu HD não é algo que eu estou disposto a suportar, não. Quero publicar. Reforçando o endereço do site da revista UF. Ufo.com.br. Não tem como errar. Vai no Google, coloca a revista UF. Pimba, cai lá. É isso aí, pessoal. Valeu, Luiz. Muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.